Olá, eu sou o Marquito do Aquarela Zen. Seja muito bem-vindo a essa viagem por esse universo das cores. Vamos iniciar nossa aquarela utilizando esse pincel número 12-225 da Keramik. Primeiramente, vamos apenas umedecer cada um dos pontos e locais onde pintaremos as nossas flores. E com apenas água, vamos deixando todos esses espaços bem umedecidos. E agora, com o godê, vamos separar todas as tintas que a gente vai utilizar em cada uma das nossas flores. E com suavidade, vamos deixando fluir toda a tinta, escorrendo por toda a nossa área umedecida. E vamos deixando acontecer, simplesmente sentindo o momento, vivendo cada segundo. E enquanto vamos pintando, vamos trabalhando a nossa respiração, o nosso coração, e deixando todo o nosso corpo relaxar. E essas pinturas são bem livres. A forma que vai nascendo é aquela que surge sem grandes pretensões, simplesmente sentindo. Esse é o momento pra você deixar o seu coração falar. Sabe o seu coração? Que durante muito tempo, você pode não ter ouvido, ou ter recusado, todas as informações e os sinais que ele traz. Então, agora é momento de você simplesmente permitir. Então, solte todos os julgamentos, solte os preconceitos, solte o medo. E agora, com leves toques, vamos fazer alguns respingados na nossa arte. Apenas algumas batidinhas e a gente vai trazendo esse ar artístico pra nossa pintura. Sabe, eu acredito que os códigos que acessamos quando pintamos flores fazem parte de uma dimensão invisível. E quando a gente se permite vivenciar a pintura, o nosso corpo se conecta com esse universo. E ficamos alinhados, mente, corpo e espírito. Por quanto tempo evitamos nos expressar, evitamos demonstrar as nossas emoções. Mas eu venho aqui te falar que você pode ouvir as vozes que vêm de dentro. Você pode permitir que tudo isso que a sua intuição está trazendo faz parte da forma como você se expressa. A aquarela nos conecta com esse nosso ser interior. E trabalhar com a água ajuda a trabalhar as nossas emoções. Pois grande parte do nosso corpo é formado por água. E quando trabalhamos esse elemento, a conexão acontece. E agora, com suavidade, vamos fazendo todas as ilustrações, completando as manchas que a gente havia criado com as aquarelas. Vamos criando algumas flores de forma bem livre, bem leve e bem solta. Lembrando que aqui você pode tudo, sem julgamentos, sem medos. O importante é você soltar a sua criatividade. Aqui eu estou usando a caneta Nankin. E como ela é bem fininha, os traços ficam bem delicados. Ficam parecendo ilustrações de tatuagem. Eu gosto bastante do resultado que essa caneta traz. E também gosto muito de trabalhar as aquarelas com o Nankin. Lindezas, experimentem reproduzir as flores que eu trouxe aqui nesse vídeo. E não se apeguem a deixar exatamente igual. O mais importante é que o momento seja muito divertido. Então, esqueça a sua idade e simplesmente brinque. Aproveite cada segundo. Essa aquarela com flores está aqui para nos lembrar que é preciso rir mais. É preciso brincar mais. É preciso aproveitar mais os nossos momentos. E os momentos mais simples são os momentos mais importantes. Então, será que a gente tem realmente dado valor aos momentos mais simples da nossa vida? Vai lá, estrela. Pegue aquelas aquarelas que estão guardadas. Sabe? Aquelas cores que estão ali, separadinhas, em algum lugar e que há muito tempo você não tem utilizado. Aproveita. Aproveita o momento. Aproveita esse chamado. Simplesmente sinta, se permita e se jogue nesse universo das cores. Eu sempre repito que assistir é muito gostoso. Ver a pintura em movimento é algo inexplicável. Mas quando a gente pinta, quando a gente coloca essa nossa energia em movimento, algo impressionante acontece. A conexão é com a fonte criadora de tudo que existe. E é quando sentimos energia, sentimos força, nos concentramos mais, nos equilibramos mais e desaceleramos completamente. Olha, se você caiu nesse vídeo por acaso, saiba que o acaso não existe. Se você está aqui agora assistindo essa aquarela, é porque alguma coisa aí dentro de você já tem pedido para entrar em movimento. É algo que você sente que está querendo se expressar, que está querendo encontrar nas cores esse equilíbrio. Então, permita-se, viva esse momento. Ouça esse chamado. Viva esse processo, lindeza. Se joga nas cores, se joga na aquarela. Sinta. Lembre-se que você não precisa se preocupar com o resultado. O mais importante é a caminhada. O mais importante é todo esse processo enquanto estamos deixando as nossas emoções fluírem. E agora, para trazer um charme ainda mais especial para a nossa arte, eu vou escrever uma palavra que representa o que a nossa ilustração traz. Delicadeza. Quando trazemos a delicadeza para os nossos dias e para a nossa vida, a gente deixa de lado movimentos bruscos e passamos a ter movimentos mais suaves. Se você sente que a vida está um pouco pesada, eu recomendo uma dose de delicadeza. Pode ser tomada sem contraindicações. Deixa ela fazer parte da sua vida. E com a caneta pete branca, eu vou fazendo alguns pontinhos para trazer esse ar mais mágico para a nossa arte. E assim, a nossa brincadeira vai chegando ao fim. Mas não precisa ser por muito tempo, tá bom? Em breve, a gente vai se encontrar novamente. E se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para que você compartilhe com alguém que seja importante para você e que esse conteúdo vá realmente fazer sentido. Ah, e não esqueça também de curtir para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para mais pessoas. Aqui está a nossa arte finalizada. Me conta nos comentários o que você achou. E não deixe de fazer as suas flores. Sinta o que é a magia da aquarela. Um beijão no seu coração. Tudo o próximo vídeo, E aí E aí E aí E aí E aí E aí